A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavé, afirmou ontem, dia 8, que o Salão do Automóvel retornará em 2025. A decisão foi anunciada após a união com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento está programado para ocorrer no dia 22 de novembro a 1º de dezembro do próximo ano, no pavilhão de Exposições do AIMB em São Paulo. A última edição do evento foi realizada em 2018. Segundo a Anfavé, o foco desta edição será a apresentação de novos produtos, experiências de test drives e a demonstração de tecnologias em mobilidade sustentável, conectividade e segurança.